Os torcedores do Palmeiras e Corinthians, no centro da cidade, muita gente já estava uniformizada. Aqui, não faltavam palpites sobre o resultado do clássico. 3 a 1 para o Corinthians. 2 a 0 para o Palmeiras. Para receber os torcedores. No começo da tarde, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, chegou para a última vistoria. Ele estava acompanhado pelo prefeito Agripiro Lima. Depois de visitar o estádio, o presidente da federação deu uma boa notícia para os torcedores da região. Não. Grandes espetáculos virão a presidente Prudente. Eu tenho certeza que é sério candidato às finais do Palmeiras, a não ser que o Morumbi seja reaberto no mínimo para 70 mil pessoas. Agora a senhora arrisca algum palpite para amanhã? Não, o jogo é difícil. O Corinthians é um clube que cresce muito. Hoje o Palmeiras é o favorito, mas o Corinthians costuma crescer muito nesses momentos. Vai ser um grande jogo e tudo pode acontecer até um empate. Terminou hoje em Prudente a quarta jornada de apenas 40 segundos. Tudo para fazer o Prudentão tremer quando Corinthians e Palmeiras entrarem em campo. Estádio, onde estão hospedadas as delegações de Corinthians e Palmeiras. O repórter Dino Rodrigues acompanha a movimentação e dá mais informações. Boa noite. Dirigentes e jogadores das duas delegações ainda estão nos quartos e não desceram para jantar. E aqui no saguão do hotel ainda tem algum tumulto. A entrada teve controle rigoroso, mas algumas pessoas conseguiram a façanha de chegar até aqui para tentar ver de perto os seus ídolos. Nós estamos do lado do vice-presidente de futebol do Palmeiras, Serafim Del Grande, que vai falar um pouco sobre essa festa. Se esperava tanta festa assim numa chegada? É até tumulto, né? Eu esperava. Aqui em Prudente, quando nós estivemos a outra vez no jogo contra o Botafogo, foi uma surpresa para nós e hoje já não é surpresa. A acolhida calorosa do povo daqui de Prudente é uma coisa maravilhosa. Como é que é sair da capital e chegar no interior com essa festa? Eu acho que é muito importante para todos os clubes grandes de São Paulo virem para o interior, fazer uma homenagem aos seus torcedores. E a melhor maneira de se homenagear é vir de encontro a eles e fazer uma grande exibição que eu tenho certeza que amanhã tanto o Palmeiras como o Corinthians irão fazer. Obrigado. Vamos ver agora como o presidente Prudente recebeu os jogadores. Uma hora antes da chegada das delegações, corintianos e palmeirenses já dividiam espaço no aeroporto. E qualquer espaço era suficiente para mostrar a paixão pelo clube. Na chegada, confusão. Os torcedores invadiram a pista e os policiais militares usaram a força para controlar o tumulto. Cada jogador que descia provocava uma festa. As duas delegações seguiram em ônibus diferentes e foram seguidas de perto até o hotel. Na chegada, mais festa e tumulto. Nós estamos agora ao lado do prefeito Agrippino Lima. Qual a avaliação dessa festa que Prudente já vive há uma semana? Para dizer a verdade, é a maior festa que já está existindo em presidente Prudente nesses últimos 30 anos. Amanhã teremos provavelmente uma assistência que ultrapassa 50 mil espectadores. É toda a região do Oeste Paulista estar prestigiando esse jogo. É o norte do Paraná e sul do Mato Grosso. O futebol é o lazer do povo. Então, eles estão aqui para prestigiar. E, naturalmente, amanhã será um dia de festa, será um dia de paz, será um dia de alegria. E para que possamos trazer novos campeões do Brasil para esta nossa cidade e para esta nossa região. Isso pode representar também a volta de presidente Prudente ao mapa do futebol do país? Sem dúvida. Nós estamos lutando para isso, melhorando o campo, atualizando, modernizando. E dentro de 90 dias, nós teremos um estádio para 60 mil espectadores. Até 65 pode acontecer. Então, aqui poderá ser um grande cenário futebolístico de grandes partidas paulistas, nacionais e internacionais. Quem gosta de futebol já está se acostumando. Qual o próximo jogo que vem? Sem dúvida. Quem gosta do futebol já está acostumando vir a presidente para assistir grandes partidas. E nós teremos um campeonato em julho, provavelmente, um quadrangular com grandes times do Brasil. Obrigado. Dino Rodrigues para o São Paulo já. A todos uma boa noite e um bom fim de semana. A todos uma boa noite e um bom fim de semana.